Até não subir, dá mais, sobe É, até não subir, sem jogar, sem jogar Não estou prendo, estou segurando em cima Sobe, 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 sobe E, vamos Não joga Está bem leve Vai, joga Vem Sobe, sobe Não, não, vamos lá, vamos lá Sem jogar, sem jogar Vai, vem Não adianta, está travando Está travando Meu amor, não está travando não É você que está travando, vamos embora Não adianta, não está travando não